Pessoal, hoje eu quero dar um recado muito importante pra você. Eu quero falar com você aí de casa sobre o Rádio Táxi Faixa Vermelha, pessoal. Se você quer um transporte de qualidade e que é sinônimo de segurança, então eu, Cid Ribeiro, indico pra você o Rádio Táxi Faixa Vermelha. Claro, você sabe por quê? Porque são mais de 180 veículos na cidade de Londrina e todos legalizados. Meus amigos, são mais de 30 anos de uma história e com um padrão de atendimento que é simplesmente espetacular. Olha, e com um detalhe, você que é passageiro, você tem seguro caso aconteça algum acidente durante o transporte. Mas só o Rádio Táxi Faixa Vermelha oferece tudo isso pra você. Então você de Londrina que quer andar com segurança e tranquilidade, ligue agora. 3324-2424, 3324-2424. Mas lembrando, se você baixar o aplicativo Táxi Londrina, do jeito que tá aparecendo no vídeo, você terá um desconto na corrida de 20%. Isso mesmo, hein? Com o aplicativo Táxi Londrina, você pede a corrida, anda nos melhores carros com todo o conforto e segurança e ainda tem desconto de 20%. Rádio Táxi Faixa Vermelha, hein? Esse nome, pessoal, é o nome da sua tranquilidade. Ligue, 3324-2424. Só lembrando, pessoal, que você pode agendar a sua corrida antecipadamente pelo aplicativo Táxi Londrina, tá? Qualquer lugar que você vá, agenda a sua corrida antecipadamente. Mas 20% na corrida é só pelo aplicativo. Pega o celular agora, pessoal, já baixa o aplicativo ali, ó. Táxi Londrina, Táxi Londrina. E daí você terá 20% na corrida, hein? Rádio Táxi Faixa Vermelha. Pessoal, nessa empresa, você pode confiar porque o Cid Ribeiro só anda de Táxi Faixa Vermelha, hein? E olha, eu só peço pelo aplicativo. Por quê? Porque eu ando nos melhores carros, o veículo mais próximo vai chegar ali pra me atender em questão de poucos minutos e ainda 20% de desconto. Beleza, pessoal? Rádio Táxi Faixa Vermelha. A polícia está tentando localizar um cidadão que é acusado de ter violentado sexualmente uma adolescente na Zona Sul de Londrina. O pessoal do Nucria está investigando esse caso. Está à procura desse homem. Tem até o retrato falado dele. A polícia civil está divulgando o retrato falado em 80% a chance de ser ele o acusado de estuprar uma menina de apenas 16 anos de idade na Zona Sul de Londrina. Nós conversamos com a delegada do Nucria, doutora Lívia Pini, e ela conta que tudo começou no conjunto cafezal Zona Sul da cidade durante uma festa e terminou no Distrito da Maravilha. Foi um crime bastante grave, um estupro bastante violento. A vítima é uma adolescente de 16 anos, estava numa festa no cafezal, onde ela acredita que já tenha visto esse indivíduo lá. Posteriormente, ele abordou ela na União da Vitória, na Avenida Guilherme de Almeida, e levou ela para o Matagal, no Distrito de Maravilha, onde ele abusou sexualmente dela. Foi um crime bastante grave, a vítima estava bastante alterada. Essa jovem de 16 anos, ela foi feita esse retrato falado, é 80% a ele, doutora? Sim, o Instituto de Identificação, ele aproxima com o grau de semelhança e eles acreditam que seja de 80%. É uma característica que ela passou para a gente, que talvez não fique clara no retrato falado por ser só de rosto, é que ele teria um certo sobrepeso, seria uma pessoa mais gordinha, e ele talvez esteja ainda com uma lesão no rosto, porque ela falou que durante a defesa dela, ela chegou a arranhá-lo no rosto, então ele pode ainda estar lesionado. E esse rapaz deixou a menina lá em Maravilha mesmo, doutora? Como é que foi? Ele trouxe ela de volta? Em um determinado momento, ele parou o carro, ela pediu socorro para o senhor que estava na frente de um bar, essa senhora e a família dele acabaram socorrendo ela e ele se evadiu no veículo. Bom, e aqui é um veículo golfe, inclusive, com as maçanetas prata, né? Isso, um veículo golfe preto, com as maçanetas e retrovisores cromados, a gente conseguiu levantar filmagens desse veículo, mas não é possível ver a placa. Inclusive, se alguém presenciou essa festa no cafezal, esse indivíduo estava com uma camisa de bolinha, uma bermuda branca e um boné preto, e provavelmente com esse veículo ainda, né? Então alguém pode ter alguma informação. Qual que é a informação? Qual o telefone para contar? As informações podem ser encaminhadas pelo Facebook do Nucria de Londrina, pelo e-mail nucrialondrina.pr.gov.br ou pelo telefone 33256593. Então essa pessoa aí é suspeita, né? É um retrato falado, tá? É um retrato falado. Então se você de repente sabe quem ele é, ligue para a polícia, que a polícia vai atrás, vai ouvir, se confirmar que foi reconhecido 100% pela vítima, será indiciado. A delegada pede prisão, mas você precisa ligar para a polícia. Passa a sua informação, diz que o 197 também da polícia viu que o pessoal da furto, as outras equipes vão atrás para tentar identificar esse possível estuprador.